Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no GTA V, continuando aí a nossa série de GTA V Vida Real. E galera, hoje eu tô com esse guincho aqui, mano, da Scania. Galera, olha o tamanho desse guincho, mano. Cê louco, tio. Esse guincho é grande demais. E galera, um cara me ligou aqui, mano, falando que o carro dele estragou ali na saída aqui de Los Santos. Ele tava indo pra uma reunião lá na empresa dele. Ó o caminhão, mano, ó. Cê louco, esse cara saiu buzinando ali. E galera, temos que ir lá, mano, rebocar o carro, porque ele deixou o carro lá sozinho. Então vamos lá rapidão. Eu acho que é um Corsa Sedan, mano, não me engano. Ele falou que era um Corsa, mas eu acho que era o Sedan. Vamos lá rapidão. Vambora caminhão, aqui não tem sinal não, tio. Mano, eu vou ter que ultrapassar esse caminhão aqui. Beleza, agora ele foi, mano, que aqui não tem sinal. E galera, se você for novo aí no canal, já se inscreva e deixa seu like aí, que ajuda demais o canal, beleza? Mano, vamos aqui direto. Eu vou ter que pegar a avenida ali, hein. Pra chegar lá mais rápido. Vamos passar aqui à direita. Aí, deu certo. Vou ter que ir direto aqui. Nossa, mano, minha gasolina. Como assim, ó, tem um posto ali na frente, a gente vai ter que abastecer lá, hein. Esperar esse sinal abrir aqui. Mano, o caminhão tava na reserva, o guincho, como assim? Aí, beleza, o sinal abriu aqui. Nossa, o que esse caminhão tá arrumando? Fechando eu ainda, mano, que isso. Velho, eu tenho que passar ali no posto de gasolina pra abastecer. Que eu nem vi que o caminhão tava na reserva, como assim? Deixa eu abastecer aqui. Ó, já tá começando a agarrar o carro. Beleza, vamos abastecer aqui pra gente ir lá rebocar o carro. Deixa eu abastecer aí. Mano, e esse Scania aqui é arrumado, não é, galera? Que isso, mano, tudo funcionando nele aqui. O caminhão tá top demais. Beleza, vamos virar aqui. Mano, acho que eu peguei a rua errada, hein. Eu tenho que entrar nesse viaduto aqui. Vou ter que dar a volta aqui. Deixa eu dar a volta. Beleza, vambora. Eu acho que é na próxima rua ali tem uma subida. Não, é na outra rua. Mano, eu tô pegando a rua errada demais. Eu vou passando aqui na contramão. Beleza, vambora, vambora, vambora. Ah, e nessa rua aqui, ó. Tava de baixo. Era na rua de cima aqui, galera. Fazer a curva aberta aqui, mano. Esse guincho aqui é grande demais. Isso é louco. Vamos lá rebocar o porcinho do cara lá. Será que vem carro aqui? Já vamos acelerado aqui, ó. Tem que entrar na outra pista aqui da esquerda. Aí, beleza. Agora é só ir reto. Mano, esse caminhão é forte ou não é, galera? Já tá em 110 aqui, mano. Nossa, olha. Tô pegando até os carros pequenos. Nossa, meus caras estão andando em 50. 60 por hora aqui. Eu acho que aqui é 80 o limite. Mas eu tenho que ir pra pista da esquerda. Aí, moleque. Vambora. Aqui eu acho que aqui vai 80. Nossa, esses carros são lentos demais, mano. Ou esse caminhão aqui que tá muito forte. Ou esses carros aqui que tá muito lento. Vou colocar aqui só a imagem aqui rapidão. Beleza? Que eu já vou cortar aqui pra direita. Vamos cortando aqui todo mundo. Esse caminhão tá saindo ou tá? Entrando pra direita. Não entendi ele não, hein? Mano, ele falou que o carro tava aqui, hein? Na saída aqui de Los Santos. Mano, eu não sei se eu vou ter que passar no posto de gasolina ali na frente. Porque esse caminhão aqui também bebe demais. Isso é louco. Ó, daqui eu tô vendo um carro, hein? Nossa, acho que é esse corcinho aqui mesmo, ó. Ó o corcinho aqui, galera. Vamos parar aqui. Beleza. Vamos dar uma olhada lá naquele corcinho ali, mano. Ó o corcinho aqui, galera. Nossa senhora. Vamos rebocar ele, então. Mano, parece que tá ok no carro, hein? Lefa ele pra oficina lá pros caras dão uma olhada. Que eu não vou ficar mexendo demais também, né? Senão fica chato. Vamos vir aqui. Colocar a imagem aqui, terceira pessoa. Beleza. Já que enxou o carro. Beleza, levantamos. Só vamos dar uma conferida aqui nesse carro. Se tá preso. Nossa, mano, olha o trânsito. Nossa senhora. Será que ele tá bom nessa altura aqui? Acho que tá bom, hein? Qualquer coisa eu desço mais um pouquinho. Acho que puxou demais aqui o carro. Ah, não. Mas dá pra levar de boa. Só ir devagarinho. Mano, eu não sei de onde que vai ter uma rotatória ali pra gente voltar, hein? Vou ter que subir aqui. Vamos embora lá pra frente. Vamos lá. Vamos embora. Mano, olha o tanto de carro passando. Nossa senhora, eu não tô vendo nada. Então eu vou colocar aqui a imagem de terceira pessoa. Beleza, mano. Eu entrei aqui. Os caras param lá, mano. Porque o trânsito aqui tava feio demais, hein? Nossa senhora, eu não paro de passar carro. Velho, agora eu não sei de onde que tem o posto de gasolina aqui, hein? Como que eu vou dar a volta? Nossa, tem que ficar dando uma olhada nesse carro aqui. Tá, beleza. Não posso acelerar demais, hein? Mano, acho que ali não tem como eu fazer a volta não, hein? Ah, não. Ali no posto de gasolina, acho que tem como eu fazer a volta. Deixa eu aproveitar que eu abasteço o carro. Beleza. Mano, mas eu acho que eu não vou dar a volta direta não. Tem que aproveitar e abastecer esse caminhão aqui, que ele bebe demais. Aí, beleza. Vamos abastecer aqui. Aí, beleza. Nossa, mano, esse guinche aqui bebe demais, hein, galera? Cê louco. Aí, damos a volta. Temos que deixar esse corzinho lá na oficina pra arrumar, que o cara deve pegar lá à tarde. Nossa, mano, olha essa Lamborghini. Nossa senhora, mano. Primeira vez que eu vejo uma Lamborghini assim, dessa cor. Nossa, ele vai embora, ó. Vamos embora. Vamos acelerar. Vamos atrás da Lamborghini. Nossa senhora. Corre demais. Cê louco. Ó, foi embora. E eu tô no 100 por hora aqui, hein. Ó, vou tentar acompanhar, hein. Tô pisando aqui, tio. Nossa, Lamborghini foi embora. Que isso. Mano, agora eu não sei se eu tenho que deixar na oficina aqui de cima ou na oficina de baixo, hein. Depois eu tenho que ir ver. Acho que eu vou passar na oficina ali de cima. Que ela é mais perto ali. Ó, Lamborghini aqui. Agora chegou no trânsito aqui, ó. Mano, o carro é arrumado demais, hein, galera. Cê louco, tio. Vamos manter aqui a velocidade, hein. Beleza, agora eu não sei se eu desço aqui pra mim já deixar esse carro na oficina de cima. Nossa, olha a lentidão desses carros. Acho que eu vou ter que descer aqui, hein. Vamos descer aqui, então. Beleza, agora eu acho que vou ter que pegar essa direita aqui. Vambora. Mano, eu saí cortando ali pra direita. Eu acho que eu fechei um cara ali sem querer, hein. Vambora. Agora eu tenho que arrumar um jeito de sair aqui dessa avenida. Antes que tenha uma saída aqui, hein. Nossa, ali eu vou dar a volta. Acho que vai ser por aqui, hein. É, vai ser por aqui mesmo. A oficina ali em cima ali. Vamos ver o que aconteceu com esse coça dele, mano. Será que o motor fundiu? Nossa, olha o trânsito. Os caras não sabem nem entrar na pista certa. Entra na esquerda e depois todo mundo ali virando pra direita. Aí, beleza. Abriu o sinal. Vou passar por aqui. Beleza, a oficina aqui em cima aqui. Mano, essa escane aqui tá arrumada, hein. Cê é louco, tio. Olha a cama aqui, o tamanho da cama. E o seguinte aqui, reboco até caminhão. Cê é louco. Beleza, o sinal abriu aqui. Nossa, mano. Eu não acredito que eu peguei a pista errada. Peguei, não. Esse caminhão que tá lento mesmo. Vamos subir aqui. Vambora. Ó, como é que faz a ultrapassagem, hein. Já ultrapassei e já cheguei na oficina. Aí, cheguei, galera. Cheguei com o coxinho aqui. Ó o coxinho. Eu acho que aqui que vai arrumar mesmo, hein. Vamos descer ele. Tem que parar agora de um jeito que ele fica meio que lá dentro. Que ele já fica pra arrumar. Vamos ter que fazer um jogo aqui. Pra estacionar esse carro. Beleza, vamos devagarinho. Nossa, mano. Parece que o para-choque dele ali tá solto, hein. Nossa, os caras vão ter que arrumar isso aí e tudo. Peraí, vou ter que descer mais aqui. Mano, a polícia de novo, olha. Olha isso, mano. A polícia aqui, ó. Esse bandido tá tudo solto aqui em Los Santos. Beleza, vamos deixar aqui no estacionamento mesmo. Aí, vamos deixar aqui. Beleza, vamos soltar. Opa, é desse lado aqui que solta. Beleza. Aparei esse guincho aqui. Mano, esse guincho é muito pesado, galera. Você é louco, mano. Nossa, olha a fumação que saiu ali do pneu. Beleza, deixei esse guincho parado aqui. Beleza, olha o cara aí chegando. E aí, tio. Beleza. Olha o corcinha, galera. Já deixamos ele aqui pra arrumar, então. O cara, vou ter que ligar pra ele que eu deixei nessa oficina aqui. Na hora que ele sair do serviço, ele pega. Vamos embora, então, pra casa. E aí? Os caras aí devem arrumar os carros, então. Vamos descer lá pra casa. Hoje o videozinho aqui vai ser meio rápido. Só foi rebocando esse carro. Eu tenho que deixar esse guincho lá na oficina de baixo, que ele não é daqui, não. Nossa, olha o trânsito, mano. Não sei nem sei como que eu vou sair daqui. Ok, imagem rapidão em terceira pessoa. Como é que vai sair de fuga aqui, hein? Vambora? Aí, beleza. Vamos descer aqui. Só pisa, moleque. Galera, estamos chegando aqui na oficina. Pra deixar esse guincho. Não expresse sinal aqui não, hein? Passei ele rapidão. Vou esperar abrir aqui pra me guardar esse guincho lá dentro. E, galera, no próximo video aí, mano, eu acho que eu já vou fazer minha mudança. Não vou morar mais lá. Peraí. Como que esse guincho vai entrar aqui dentro? Eu não sei. Agora vamos fazer umas manobras aqui. Aí, beleza. Entrou. Deixei esse guincho aqui, ó. Beleza. Beleza, então. Galera, então, no próximo video eu acho que vai ser a mudança. Que eu não tô aguentando mais, mano, morar naquele bairro ali. Então, ó, gente, eu tô caçando um apartamento aí numa área melhor aqui da cidade. Vai ser mais lá pra cima mesmo, perto do centro. Então, galera, no próximo video eu acho que vai ser a mudança, beleza? Então, galera, o video vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma